Primeiro você bate uma continência para o canal do Guardiões de Elite. Cadê? Bate aí. Bate a continência para a galera lá do canal. Ih, vai botar até o óculos, rapaz. O cara vai botar o óculos. Olha lá, olha lá, galera. Eu vou botar o óculos. Deixa eu ver. Ih, rapaz. Capitão. Galera de onde? Guardiões de Elite. Atenção, Guardiões de Elite. É meu comando. Sentindo. Opa! DJ Pablo. Ah, agora eu gostei de ver. E o cara é bom mesmo. Deixa eu ver. Agora eu vou te ensinar a casa de dinheiro. Oh, gostei de ver. Vou te ensinar a casa de dinheiro. Deixa botar no seu carro gasolina. Não pode, né? Gatinha e dinheiro. E a mão no coração. Com certeza. Vê, compartilhar e comentar. Atenção, galera do... Guardiões de Elite. Olha, Guardiões de Elite. Porra é esse nome. Vocês são elite. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Deixa seu like. Forte abraço. Tamo junto. Atenção para o Zurra. Deixa eu ir lá agora que o sinal abriu. Valeu? Tamo junto. Na próxima eu te dou mais. Valeu! Fala, galera do canal. Max do Guardiões de Elite na área. Galera, a parada é o seguinte. Filhotinhos chegaram no canil. Aí, ó. Um mais lindo que o outro. Olha que bacana, gente. Filhotinho bem bacana. Feminha aí, ó. Duas feminhas. E a Julinha, ó. Já vou... Tem doisinhos aqui que fizeram cabelinha. Tão bonitinhos também. Calma aí, deixa eu lá atender a Julinha. Que a Julinha tá gritando. Olha lá, ó. A Julinha já aproveitou. E já tá com doisinhos aqui tomando banho. Eles querem sair e falar banho gostoso. Vamos lá, tomar banho. Aí, gente. Julinha dando banho nos bebês. Fala, dá banho neles. Oh, eu vou dar banho em mim também, aí, ó. Tá quase me molhando. Ah, mole o bebê, filha. Não eu. Aí, os dois aqui já estão tomando banho com a Julinha. Fala, um banho gostoso. Ah, tem isso também. Tem muitos também. Um banho. Tchum, 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 tchum. Como é que é? Aí, Julinha. Aí, galera. Que bacana. A Julinha com os bebezinhos. Dois azulzinhos que estão disponíveis pra venda. Tá? Quem tiver interesse aí faz um contato aí no zap. Vou deixar meu zap aqui embaixo. Pra vocês estarem me chamando. Enquanto isso aqui a Julinha tá curtindo ele. Enquanto não é de vocês, a Julinha tá aqui curtindo os bebês. Molhando eles. Tem um que tá tremendo um pouquinho, mas já, já vai sair. Vai, vai. Puxa ele pra trás. Opa. Eita, que não saiu. O cachorro tá com a vó da Julinha. Banho gostoso. Fala. É um banho gostoso. Segura eles. É um banho gostoso que a Julinha tá dando neles, né? Banho gostoso. Banho gostoso, né? Aí, ó. Como é que é o nome deles, filha? Dá um banho gostoso neles, filha. Mamãe. Dá firma. Tá querendo sair. Hã? 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 Tá querendo sair o bebê. Segura. Galera, muito divertido. Toda vez que eu tô aqui no canil, eu trago a Julinha pra brincar comigo. Eu gosto muito, tá? Que ela fique envolvida com os cães. É muito bom pra criança. E é isso aí. Eu sempre tô com a Julinha. Vocês tão vendo nos vídeos aí. Olha lá, ó. Criança gosta muito como é que ela fica com... Fala. Aqui não pode sair, não. Como é que ela fica com os bebês, ó. Então, é isso aí. Os cães fazem parte, né? Da cultura da criança. Eu fui criado com o cachorro, né? Então, por isso eu sou criador hoje em dia. E é muito importante, né? É muito bom a criança ter contato, ter vínculo com o animal, né? Olha lá, a Julinha, ó. Dois azulzinhos. Tem mais duas ali. Duas feminhas. Duas vão embora. Uma vai embora hoje. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Que é a blackzinha que tá aqui. E a azulzinha também vai embora amanhã, ó. Fez o cabelinho e vai embora. Olha lá, ó. Aí, galera. Que bacana, ó. Ih, ó. Aí, ó. Aí, ó. Chegou todo mundo. Fez um barulho e vai todo mundo, ó. Pra galera do canal que não conhece, galera. Esse aqui... Esse aqui é o Tri-Safadão. Safadão. Chama ele. Safadão. Safadão. Aí, tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo, bebê. Pô, na hora que eu vou mostrar o Tri-Safadão pra galera do canal. Que a galera não tá, hein, galera? Pra quem não conhece... O T-Safadão aí, ó. Doggy bem bacana. Filho do Tri-Bapy. Filho do Tri-Bapy com a Chrome. Tri-Bapy aí pra galera que conhece. É, filho do Baipy, né? Doggy com a linha de sangue importada. Bem bacana. A gente selecionou esse machinho pra poder ficar no canil. Porque o doggy tem uma estrutura. Apesar de ser preto, né? Ele porta no sangue o gene tricolor. Então, a probabilidade dele mandar filhotes tri será muito, dependendo da fêmea. É um doggy bem volumoso, bem grosso. Filho da Chrome com o Tri-Bapy. Estrutura bem bacana. E é isso aí. No futuro a gente já vai estar abrindo ele pra coberturas. Bebê, entra lá, bebê. Que a Júlia quer... Não, 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 não. Pronto, botei bebê. Pronto. Bebê. Pronto, botei bebê fujão. Não deu nem pra terminar, galera. Mas faz um contato aí que eu explico pra vocês. Quem tiver interesse em dar uma... colorida no plantel, uma estruturada também. Olha como é que é estruturado. Pra trás, pra trás. Não, eu não posso sair. Eu posso sair. Você quer sair? A Júlia quer sair? Chama aqui a gente pra entrar também, pô. Kate, entra com a Júlia. Entra com a Júlia. Entra com a Júlia aí, galera. Que bacana, ó. Gosto muito, gente. Muito bom estar no contato aqui com os cães. Com a Júlia junto aqui. Antigamente eu tratava sozinho. Agora tem a Júlia pra me ajudar. Tá sempre me ajudando. Sempre dando aquela força. Olha lá, família é isso aí, ó. Tolo, tolo. Deixa eu pegar a sua sandália então, tá bom? Tolo, 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 tolo. Peguei no tolo. Vai me molhar toda. Mas eu peguei no tolo. Vai me molhar toda. Pronto, aí, ó. Tá no tolo. Fala assim. Oi, pessoal. Você pode sair. Você pode sair, pode. Você pode fazer o que você quiser comigo. Pode, então me dá um beijo pra mim pra casa. Um beijo gostoso aqui, não. Um beijo aqui. Ah, que linda. De quem que é a Júlia? Do papai. Ah, do papai. Papai fica todo... Olha lá, pegou a sua boneca. Kate, pegou a sua boneca. Olha lá. Kate, pegou a sua boneca. Feia. Pegou a sua boneca. Bate, posso bater nela? Bate. Posso? Bate nela. Bate nela. Feia. Pegou a sua boneca. Bate nela. Pegou a boneca da Júlia. Pega a boneca aí. Pega a boneca. Que boneca é essa? É a Sara? Sara. É a Sara. Tá toda molhada a Sara. Pera aí que os bebês fugiram. Deixa eu botar o bebê aqui pra gente ir lá. Pera aí. O bebê fugiu aqui, ó. Pera aí que tem um bebê fujão aqui, ó. Opa! Bebê fujão. Ó o bebê fujão aí, ó. Vamos voltar pra galinha se secar. Ó o outro aqui. O outro fujão. Opa! Vou botar vocês no sol, hein. Galera, é isso aí então. Quem gostou do vídeo, não é um vídeo de, no caso, né, explicando alguma informação, mas é um vídeo pra poder vocês verem o nosso trato com os cães aqui no canil. E em breve a gente vai estar fazendo os vídeos pra vocês aí explicando, né, como a gente trata dos filhotes. Vai ter a ninhada da medusa agora. A ninhada da panquequinha, que é uma budoguinha que tá solta aqui, ó. Já vou, filha. A budoguinha tá aqui, ó. A gente fez disseminações, né, no budog Merle. Então a gente vai estar explicando pra vocês como funciona o esquema de manuseio dos filhotes. É, horário pra mamar, papinha, chuquinha, tudo isso aí. Valeu, então, se inscreve no canal, deixa aquele like bacana pra poder fortalecer o canal. E é isso aí, tamo junto. Guardiões de Elite na veia, é nóis. Valeu. Fala, galera do Guardiões de Elite. Boa noite, aqui é o Max. Tô com o meu amigo aqui atrás, Alexandre. Galera, adquiriu uma cadelinha com a gente ali. Olha que cadelinha bacana que ele tá levando pra casa pra poder presentear a filha dele. Agora eu vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Pegá-la aqui rapidinho. Só por alguns segundos, peraí, a gente já vai levar ela pra casa. Galera, essa cadelinha aqui é uma blackzinha muito bacana. Ele vai presentear a filhinha dele, vai levar dentro de uma caixinha, né, Alexandre? Dentro de uma caixinha pra entregar pra ela. Vai filmar pra gente lá, pra gente botar no canal. Aí, ó. O amigo vai filmar pra gente pôr no canal também. Ainda manda hoje ainda. Ainda vai colocar hoje ainda. Tocou o alarme junto. Ó. Galera, Alexandre tá levando também. Que eu indico pra vocês aqui, ó. Dois potes de ração, tá? Dois potes de ração pra poder pôr a comidinha do dog. Meu amigo Pedrão lá do Branco, que prepara os potes pra gente aí. Super maneiro. Forte abraço. Comprou aqui, ó. Dois brinquedinhos pra ela brincar, ó. Pra ela brincar em casa. Já comprou uma coleirinha. E tá levando kits de ração da Premier. Carteira de vacinação está aqui atrás. Tá? E o contrato ele já assinou, tá ali. Então tá no esquema. Mais um dog entregue, mais um guardiões aí. Pela área aí. Super satisfeito. Gostou? Fala pro pessoal um pouquinho. Como é que você gostou do cão aí, do nosso trabalho aí? Super atencioso, pô. Eu perturbei várias vezes. É, isso daí é normal, pô. A gente pode falar de cachorro. Pô, meu irmão. Fiquei apaixonado pelos animais aqui. Super legais, pô. Indico, super indico aí mil vezes aí. Valeu, galera. Tamo junto aí. Obrigado. Se inscreve no canal. Deixa aquele like bacana pra fortalecer. Valeu. Aí, galera. Nosso amigo tá levando a cadelinha pra casa lá. Olha aí. Aqui, ó. Dentro da caixinha. Já de comprou uma caixinha, cadê a tampa? Tá aí, não, né? Tá aqui, tá aqui, ó. Aí, vai botar uma tampinha. Olha como é que ele vai fazer, gente. Ó, vai tampar a cadelinha lá, lá, lá. E vai dar pra filha dele. Você imagina a felicidade da criança quando vê essa cadelinha na caixa. Vai imaginar que é um brinquedo ou alguma coisa, irmão? Porra, quando vê é o sonho dela. Show de bola. Acompanha aí, segue aí. Tamo junto. Valeu. Júlio. Júlio. Tem um presente pra você ali naquela caixa. É leite? É geladeira. Beleza. Tá chorinho. É? Quem é que chegou pra você, filha? Meu rinho. Você não queria, filha? Olha a lua aí, filha. Olha a lua aí, filha. Olha a lua, filha. Ele tá fofinha, né? Gostou? Ele só vai te lomber, filha. Ela é bebezinha, filha. Olha lá. Ai, é leitinho. Olha o brinquedinho aqui. Ela tem até o ossinho. Ele pescou o olho. Ai, meu Deus. Ficou feliz, filha? Aham. De quem é, mãe? De quem é, cachorrinho? É eu. Qual o nome dela? Lua. É a lua, filha. Vai tirar aí o cachorrinho. Vai tirar o cachorrinho daqui? Vai tirar o cachorrinho daqui? É o cachorrinho.